Música Autoridades presentes, senhores e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos e sobre a proteção de Deus declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes aos senhores, doutor Paulo Sérgio da Silva Reis, diretor-geral do Hospital Estadual Carlos Chagas, doutor Bruno Elias Guimarães de Souza, diretor-geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge, doutor Luiz Alexandre, cirurgião vascular do Hospital Municipal Miguel Couto. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados até a mesa de honra. Nesta ocasião, também realizaremos entrega de moções de aplausos e congratulações a senhora e doutora Marileia de Paula, professora e subsecretária de Prevenção à Dependência Química na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Douglas Manassés, superintendente e terapeuta da Subsecretaria de Políticas Inclusiva da Casa Civil do Governo do Estado. Doutora Luciana Calácia, presidente da Fundação Leão XIII. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional reproduzido pela banda sinfônica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, sobre a regência do maestro auxiliar Nelson José. Agradeço desde já a todos por embrientarem esta cerimônia. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 a dia. Na área da saúde, por exemplo, a humanização se refere à adoção de práticas que promovam um atendimento mais acolhedor, empático e centrado no paciente. Isso envolve a escuta ativa, o respeito pela autonomia e a promoção de cuidado integral e individualizado. A humanização também se traduz na melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde e na valorização de suas competências e habilidades. Trata-se de reconhecer a importância da empatia, da solidariedade, da compaixão e do respeito mútuo para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora. A humanização é um princípio fundamental para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, promovendo a igualdade, o respeito e a dignidade de todos os indivíduos. É essencial valorizar o trabalho de todos os profissionais que se dedicam a ajudar e salvar aqueles que mais precisam. Devemos nos inspirar em cada um deles, observando, tornando o mundo um lugar mais acolhedor e solidário para todos. Que os exemplos dos homenageados que aqui estão nos levem a sermos agentes de humanização no nosso cotidiano, olhando para o próximo com compaixão e solidariedade. Parabéns a todos, desejamos que a humanização esteja sempre presente em nossas vidas. Muito obrigado. Antes de abrir o momento das homenagens, eu gostaria de convidar a um momento de fala a dona e doutora Luciana Calácia, presidente da Fundação Leão XIII, que hoje veio prestigiar essa sessão solene com todos esses homenageados que aqui estão e que têm grande relevância para o nosso Estado, para a nossa sociedade. Então, eu concedo a palavra a Luciana Calácia, vice-presidente da Fundação Leão XIII. Bom dia, bom dia, deputado. Eu vou ser bem breve, porque são muitos homenageados, mas para mim seria uma questão de honra atender o seu convite para estar hoje aqui na mesa. E agradecer ao senhor, que sempre nos deu apoio, desde que estávamos lá nos direitos humanos, com essa visão de empatia pelo próximo. Se nós, no cargo das nossas funções, não tivermos empatia pelo próximo, nós não chegaríamos aonde estamos chegando. E agradecer ao senhor por fazer a Leão XIII compor a sua frente parlamentar com a questão da população em situação de rua e com os nossos idosos acolhidos nas nossas instituições. Da mesma forma, agradecer pela sua equipe também fazer parte conosco do projeto Pop Rua, que em breve estará sendo lançado com todos os tribunais do Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana, e conta sempre com essa frente parlamentar, como no primeiro mandato nós, através dessa parceria que foi construída na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ela se deu continuidade agora no nosso segundo mandato. Quem conhece, sabe a parceria que a gente tem com a Secretaria de Assistência Social. É um trabalho que nós, é uma bandeira que nós levantamos, que são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e também econômica do nosso Estado. A pandemia, ela só veio agravar esta situação e o nosso mandato, ele ganhou um protagonismo muito grande nesta casa, pois é uma bandeira que eu levanto muito antes da vida pública. Há 18 anos, quem conhece já sabe do trabalho que nós realizamos e no nosso mandato dentro desta casa só veio potencializar, fazendo com que o Tribunal de Justiça do Estado e outros tribunais de outros estados viessem somar com esse pensamento, gerando aí o hotel acolhedor e muitas outras ações. E esse ano nós temos muitos projetos ligados à Fundação Leão XIII, ligado à Secretaria de Assistência Social, ligado ao Tribunal de Justiça do nosso Estado e também a LERJ, não poderia estar de fora, juntamente com o trabalho que vem realizando na Casa Civil, que é aqui. Por isso eu faço questão de mencionar a pessoa do Douglas Manassés, que lá atrás, no município do Rio de Janeiro já tinha um trabalho e lutou muito em Brasília para abrir espaços para pessoas que estavam vivendo nas ruas e também na dependência química. E isso só veio potencializar, independente da questão partidária, independente do posicionamento político, nós estamos falando de vidas humanas. e isso não tem preço. Por isso, em quatro mãos, unimos várias autoridades do nosso Estado, vários órgãos e temos buscado caminhos, não para encontrar um culpado, mas para encontrar a solução, porque a sociedade tem sofrido muito e nós estamos aqui para trazer a solução a esses problemas. Então, por isso que a Luciana, ela menciona dessa parceria e que começou lá atrás, continua a funcionar e esse ano só tem a crescer, a potencializar mais e mais. Inclusive, eu fui, na realidade, foi comentado numa conversa que estava tendo e que não pôde estar aqui, o nosso secretário Daniel Sorães, me convidando para conhecer o espaço que existe hoje aqui no centro da cidade, que trata-se de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu estava falando aqui com o doutor Bruno também, que acompanhou a nossa conversa, a qual nós vamos trazer também a Secretaria de Assistência Social e Saúde do município do Rio de Janeiro para dentro dessa frente parlamentar e assim crescer mais e mais, ajudando a população que tanto necessita. Obrigado pelas palavras e continuamos sempre firmes nesta missão. E chegando no momento solene de entregas das nossas homenagens, passo a palavra para mestre de cerimônia para fazer a chamada dos agraciados. Obrigada, deputado. Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início às entregas de honrarias e iniciaremos a chamada com os agraciados com moções de aplausos e congratulações. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados chamados até o centro do plenário para receber a honraria. Convido para receber a moção, doutora Ana Elisa Zamit Garcia, farmacêutica altamente qualificada, com um caráter impecável e uma formação profissional excelente. Convido doutora Cláudia Regina Silva Barata, formada em medicina pela Universidade Federal Fluminense e residência médica em cirurgia geral e oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer. Convido a senhora Elisabeth Padilha da Silva, formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, com vasta experiência de 21 anos como funcionária pública, trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde e na Casa Civil. Convido a senhora Lenilda Virgínio da Silva, advogada e agente de administração no Hospital Municipal Salgado Filho, desde 2000. Ao longo dos anos, se destacou pela dedicação e competência, chegando a assumir cargos de confiança na instituição. Convido o doutor Paulo Vinícius de Lima Freire, graduado em medicina pela Faculdade de Medicina de Valença, atua como plantonista da maternidade do Hospital Federal de Bom Sucesso e como médico do Corpo de Bombeiros no estado do Rio de Janeiro. Convido do Instituto Estadual de Cardiologia Luísio de Castro e CAC, representado neste ato pela doutora Roberta Cola, diretora-geral. O Instituto Estadual da Cardiologia Luísio de Castro e CAC é uma instituição renomada no campo da cardiologia, atuando na assistência, ensino e pesquisa. É referência no tratamento de doenças cardíacas em adultos e crianças, além de fornecer atendimento para casos complexos de todo o estado. O IECAC também realiza ações preventivas e educativas para promover a saúde na comunidade. Obrigada. 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 às entregas das moções, nosso próximo agraciado é Douglas Manassés, superintendente terapêutico da Subsecretaria de Políticas Inclusivas da Casa Civil do Governo do Estado. Formado em gestão pública e conselheiro em dependência química, ocupou cargos de relevância, tais como superintendente terapêutico da Subsecretaria de Cuidados Especiais no Governo do Estado do Rio de Janeiro e conselheiro Comad Rio, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Com a palavra, o senhor Douglas Manassés. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de ser homenageado nessa casa. Agradecer ao deputado Daniel Librelon por essa homenagem, por essa moção. Obrigado pelo reconhecimento, deputado. Quero aproveitar a oportunidade também de parabenizá-lo por todo o trabalho que o senhor desenvolve, não só aqui na questão política do seu mandato, mas também pelo trabalho que o senhor já desenvolve até antes do seu mandato, né? Nos conhecemos há alguns anos, estamos numa parceria de trabalho e de promoção de ações para o nosso Estado, que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Quero agradecer também a minha esposa que está aqui presente, aos meus filhos que estão aqui acompanhando e todo o público que trabalha nessa área de alquidrogas, mas em especial as comunidades terapêuticas do Estado do Rio de Janeiro, deputado. Por quê? Porque sem esse trabalho eu não estaria aqui hoje, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro há 25 anos atrás, com a minha vida praticamente destruída pelas drogas, sem nenhuma perspectiva de recuperação em situação de rua. E aqui no Estado eu pude conhecer esse trabalho maravilhoso que as comunidades terapêuticas realizam e dentro desse trabalho eu pude me recuperar, pude me formar, estudar, tive a possibilidade de construir uma história na cidade do Rio de Janeiro, onde ocupei cargos de relevância e que fizeram a diferença e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Se hoje eu tenho a oportunidade de ser homenageado na Câmara é porque esse trabalho das comunidades terapêuticas, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que lá nós chamamos de nossos iguais, também tem a oportunidade de estarem reconstruindo uma história de vida e isso não pode ficar para trás. A gente tem que falar porque é a nossa raiz, é a nossa essência, é de onde nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui hoje. Então, se hoje eu estou com a minha família, tendo a honra e o privilégio, eu quero representar a todas as pessoas que em situação de vulnerabilidade social, que se encontram hoje em situação de vulnerabilidade social e que precisam de uma mão estendida, elas possam encontrar essa mão estendida através do nosso trabalho, que nós possamos fazer a diferença na sociedade, que nós possamos levar às pessoas o atendimento digno que a nossa população merece. Muito obrigado pela homenagem, muito obrigado pela oportunidade e que possamos ter muito trabalho junto. Que Deus nos abençoe, deputado. Obrigado. Para receber a próxima moção, convido senhora Marileia de Paula, professora, graduada em educação do campo com ênfase em história e sociologia na UFRJ, pós-graduada em direitos humanos, pós-graduada em políticas públicas, atua como subsecretária de prevenção à dependência química na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Com a palavra, a senhora Marileia de Paula. Deixe-me quebrar o protocolo. Não tenho palavras pra agradecer sua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer. Que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Senhoras e senhores, bom dia, bom dia mesa, bom dia deputado, meu amigo, muito obrigada por essa oportunidade. E eu vim de verde porque significa a esperança. A esperança para aqueles que estão invisíveis em muitos lugares por conta do uso abusivo de álcool e outras drogas. É esse o trabalho que nós fazemos, nós desenvolvemos aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é a prevenção às drogas, que é a mesma bandeira do nosso deputado, que é a humanização, cuidar do outro, ter empatia pelo outro. E eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, sobretudo as minhas irmãs que estão aqui presentes, os meus amigos, que conhecem a minha história, que conhecem cada caminho que nós passamos até chegar aqui. A nossa trajetória dentro do Executivo começou em Brasília, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao qual eu sou grata por ter passado por lá. E hoje estamos na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, cuidando da pauta da prevenção às drogas. Agradeço a minha equipe, que também está aqui, da Subpredec, que me honra trabalhar com vocês. Porque, senhor deputado, hoje nós temos vários projetos, dentre eles, o Prevenção Presente, selo da Cidade Prevenida, a campanha Cultura da Vida, acolhimentos às comunidades terapêuticas, uma parceria do governo estadual com as comunidades terapêuticas e o Conselho Estadual sobre Políticas sobre Drogas, que tem voltado o seu trabalho. E na próxima quinta-feira nós estaremos realizando o nosso primeiro fórum sobre a política sobre drogas no Estado do Rio de Janeiro. Será ali na UERJ. E eu agradeço a oportunidade. E esperamos fazer mais. E juntos com essa casa, que é a Casa do Povo, nós estaremos continuando esse trabalho. Muito obrigada, deputado. É chegado o momento em que esta Casa de Leis concede a Medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por este Parlamento. Convido para receber a Medalha, o doutor Luiz Alexandre Essinger. Nasceu no dia 17 de agosto de 1959. Filho de Reinaldo Essinger e Marluz de Carvalho Essinger. É formado há mais de 39 anos em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Cirurgia pela mesma universidade. Destes mais de 39 anos, 35 são dedicados à atuação como cirurgião vascular no Hospital Municipal Miguel Couto. Passo a palavra ao doutor Luiz Alexandre Essinger. Muito obrigado. Bom dia. Deputado Daniel Liberon, obrigado pela gentileza, pelo carinho, por essa honraria. representa muito para nós da área de saúde. Cumprimento meus colegas de mesa. Adorei a canção, voz maravilhosa. Cumprimento a plateia, meus amigos da plateia, principalmente da área da saúde. Dedico essa medalha primeiramente a Deus e a minha família. Aqui, May, Ana Clara, Alexandre, minha sogra, minha sogra, Clara, amiga Mônica, doutor Luiz Augusto Russo, colega de UFRJ de quase 40 anos. E, senhores e senhores, é muito importante receber uma medalha fazendo o que a gente gosta. A própria profissão, quando bem exercida, seja ela qual for, nos dá muitas alegrias, apesar de todas as dificuldades. Com o passar dos anos, nós vamos compreendendo que as dificuldades tornam as vitórias mais gloriosas, fazem parte. Quando somos jovens, nós, muitas vezes, pensamos em desistir por conta das dificuldades. Isso é muito importante e muito comum no serviço público de saúde, o SUS. Todos que trabalham, meus colegas aqui presentes, e da plateia também, não precisa enumerar as dificuldades, nós não estamos aqui para falar de dificuldades, mas da necessidade de suplantar essas dificuldades. Tive a oportunidade de ser diretor-geral do Miguel Cotto, durante seis anos, e me deu grande alegria, embora lutasse todo dia com enorme dificuldade. Mas o importante, justamente, é saber o nosso papel nessa função, em qualquer função. Então, as vitórias vêm como consequência. E é muito bom quando o grupo da saúde é homenageado, e isso me lembrou uma passagem muito interessante de um médico famoso, um médico escritor, um poeta, Júlio Sanderson, que foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Júlio Sanderson escreveu um livro em que ele relatava a alegria de os médicos, em determinadas ocasiões, poderem receber uma homenagem e até mesmo uma medalha, como é o caso aqui. Pois, normalmente, as medalhas, infelizmente, no mundo, são dadas para muitos que matam. Então, ele falava que era muito honroso alguém receber uma medalha por salvar vidas e não por matar, mesmo que o fato de matar seja em defesa da própria pátria. Mas receber por salvar é uma coisa extremamente gloriosa. Então, eu dedico essa medalha a todos os meus companheiros de trabalho, enfermeiras, auxiliares, técnicos, pessoal da administração, todo o pessoal de apoio que muitas vezes é esquecido. Nós que trabalhamos em saúde, vemos diariamente a importância de todos os funcionários no engajamento desse trabalho. E a luta, a luta forte que o deputado ressaltou, que é a busca nossa no mundo por mais humanização, para que, embora tenhamos muita tristeza, uma vida muito dura na frente, no front, nós não esqueçamos que ali existe um semelhante em grande momento de sofrimento. Então, aquele sofrimento do nosso semelhante não pode nos endurecer. Muito pelo contrário, temos que agir com extrema humildade e determinação. Mais uma vez, muito obrigado, deputado, muito obrigado por essa honra. Convido para receber a medalha o doutor Bruno Elias Guimarães de Souza, nascido no dia 3 de agosto de 1981, filho de Jorge Elias de Souza e Lúcia Helena Guimarães de Souza, possui ensino superior em medicina pela Gama Filho, pós-graduado em ultrassonografia geral pela Escola de Ultrassonografia do Rio de Janeiro e MBA pela FVG em gestão de saúde. Atualmente, é coordenador médico na SER da Barra da Tijuca, médico clínico na Amil Saúde, intensivista no Hospital American Core, possui experiência na área de medicina com ênfase em saúde pública, clínica médica, saúde coletiva, medicina intensiva, preventiva e emergencial. Atualmente, é diretor-geral do Hospital Municipal, Lourenço Jorge. Com a palavra, o doutor Bruno Elias Guimarães de Souza. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas aí da bancada, bom dia, excelentíssimo senhor deputado Daniel Librelon. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão por me conceder essa honra de receber a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, medalha Tiradentes, por meio de sua iniciativa no Poder Legislativo. É com imensa humildade e orgulho que recibo este reconhecimento, sabendo que vem não apenas da minha trajetória pessoal, mas também como reflexo do trabalho árduo e dedicado de muitos. Sua atuação exemplar e comprometida em prol da comunidade é inspiradora. Este gesto de reconhecimento não apenas me enche de gratidão, mas também reforça a minha responsabilidade em contribuir cada vez mais para o bem-estar e o progresso do nosso Estado e da nossa sociedade. Mais uma vez, gostaria de expressar a minha profunda gratidão por essa distinção e pelo seu contínuo apoio e liderança em busca por um Rio de Janeiro melhor para todos. Gostaria de agradecer também ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde, doutor Daniel Sorães, e toda a Secretaria Municipal de Saúde pela oportunidade e por todo o apoio. meu agradecimento também se estende ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, a todo o time, por toda a parceria, dedicação e trabalho incansável. Sou imensamente grato por poder contar com profissionais tão competentes e dedicados. Agradeço também a minha família pelo apoio incondicional e pelo amor que me sustentou durante a minha jornada, desde o início, quando ainda plantonista nas unidades de pronto-atendimento municipal e estadual em 2013, até a minha posição atual como diretor-geral do Hospital Municipal Lourenço Jorge. Tenho enfrentado os desafios e superados obstáculos, sempre com a convicção que o trabalho árduo e a dedicação, sempre com convicção de que esse trabalho árduo e convicção, ele é fundamental para que a gente consiga obter sucesso. Ao longo da minha trajetória, muitos me alertaram sobre os riscos de dedicar-me tanto, sobre a possibilidade de não ser devidamente valorizado e reconhecido. No entanto, aprendi que, na verdade, a recompensa vem da consciência tranquila, da liberdade de espírito e do respeito e admiração daqueles que nos rodeiam. A estrada pode ser longa, cheia de desafios, mas é a perseverança e a fé que nos guiam em direção aos nossos objetivos. A empatia é a qualidade essencial que tenho procurado cultivar em minha jornada, recebendo, reconhecendo e valorizando cada pessoa independente da sua posição social. Investir na formação e desenvolvimento de minha equipe tem sido uma prioridade, buscando sempre oferecer um atendimento humanizado e eficiente aos usuários do Sistema Único de Saúde. O SUS foi criado com o objetivo de oferecer, desde a prevenção até procedimentos como cirurgias e tratamentos de doenças crônicas, buscando promover a justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde. No Rio de Janeiro, a ampliação dos espaços de ausculta da sociedade em relação ao SUS tem sido fundamental, sobretudo, a sua articulação com o governo estadual e municipal. Além disso, o princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, garantindo uma atuação intersetorial entre elas. É essencial que os modelos de políticas, programas e serviços de saúde estejam em harmonia com os princípios e diretrizes que estruturam o SUS. Gostaria de destacar, deputado, o seu importante trabalho em prol das causas sociais, especialmente em relação às pessoas em situação de rua e dependência química. Suas iniciativas legislativas demonstram um compromisso genuíno com o bem-estar e a inclusão social de todos os cidadãos. Recentemente, a Prefeitura do Rio inaugurou o programa Seguir em Frente, que estabelece diversas medidas de acolhimento, assistência social e saúde para o cuidado e diagnóstico desse grupo populacional mais vulnerável, visando a ressocialização, promovendo a reinserção no mercado de trabalho e resgatando a cidadania. Fica aqui o reforço do convite feito pelo nosso secretário de Saúde, Daniel Sorães, à visitação a essas unidades. Como profissional de saúde, gestor e cidadão, reforço o meu compromisso e desejo de contribuir cada vez mais para um sistema de saúde integrativo, igualitário e que respeite a igualdade de direitos. Acredito que juntos podemos fortalecer as políticas públicas de saúde no Rio de Janeiro e garantir uma assistência de qualidade para todos os cidadãos. Essa homenagem dada a mim por hora simboliza não apenas a minha figura quanto médico e gestor público, mas toda a equipe sem a qual eu conseguiria sequer exercer como dignidade a minha profissão e também a todos os pacientes que frequentam as unidades públicas, principalmente as da Zona Oeste. Sem os quais não haveria razão para envidar tantos esforços aos quais permitem que o ofício do profissional da saúde seja tão nobre. Vamos trabalhar em conjunto para promover a saúde, prevenir doenças e garantir acesso universal aos serviços de saúde em busca de uma sociedade mais justa e saudável, fazendo o Rio de Janeiro um lugar modelo para todo o Brasil. Gostaria de finalizar citando uma frase de Albert Einstein que considero de grande inspiração. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Eu atribuo essa frase ao trabalho, à árdua e à fé que nos impulsionam ao alcançar grandes feitos. Mais uma vez, deputado, meu sincero agradecimento por este reconhecimento, por sua liderança e apoio em prol do nosso Estado e da nossa comunidade. Obrigado. Continuando com as homenagens, convido para receber a medalha Tiradentes o doutor Paulo Sérgio da Silva Reis Jr. Nascido no dia 17 de janeiro de 1976. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense. E atualmente é diretor-geral do Hospital Estadual Carlos Chagas, professor do curso de pós-graduação em Cirurgia Ginecológica da Unifeso, com atuação nas especialidades de cirurgias tais como geral, coloproctológica, gastroenterológica, proctológica, traumatologica e videolaparoscópica. Com a palavra, o doutor Paulo Sérgio da Silva Reis Jr. Bom, primeiro agradecer a homenagem, deputado. E gostei muito do que você falou, Luiz, das medalhas. As medalhas não são com reconhecimento, sim, por morte. E essa a gente recebe diferente. Mas essa medalha não é para o Paulo. Essa medalha, ela representa um trabalho. O trabalho de uma instituição, onde a gente chegou, há nove anos lá atrás, numa situação de caos. E que a gente foi montando um time, que hoje eu falo que é uma seleção. E como você também falou, Luiz, essa seleção começa desde o maqueiro e termina lá na direção. A direção hoje que eu represento. Eu digo que eu sou o treinador, mas que eu tenho um time junto comigo. Não adianta você ser o melhor treinador se você não tiver o melhor time, porque ele não vai andar. E eu tenho o melhor time trabalhando comigo. Desde o maqueiro, e meu braço direito, Paulo, meu braço esquerdo, Renata. Eu não sou nada sem vocês, e a instituição não é nada sem vocês. O hospital, gente, é um lugar que as pessoas quando procuram é porque elas não estão em casa conseguindo resolver o seu problema. E a nossa função é uma função muito injusta. O profissional de saúde é o profissional que ele sempre vai perder. Porque a gente não vai conseguir, e isso é para você, filho, tá? Meu filho é estudante de medicina para você aprender isso. A gente sempre vai perder, filho. Porque a gente não vai conseguir dar a vida eterna para ninguém. Então, quando uma pessoa chegar no hospital, é porque ela está precisando. A gente pode usar os maiores recursos da medicina. Mas, às vezes, esses maiores recursos não vão conseguir salvar essa pessoa. Não vão conseguir fazer com que ela volte para casa. Então, às vezes, o hospital passa a ser a nossa última morada, sim. E aí, a nossa obrigação não dá a vida eterna, mas acolher, dar carinho e dar suporte para a família que está levando essa pessoa. aquela pessoa que está chegando lá é um amor de alguém e que a gente tem que tratar do mesmo jeito que a gente gostaria que tratasse o nosso e que a gente gostaria que fosse tratado. Então, deputado, as suas palavras sobre humanização, elas caem como uma luva dentro, hoje, da gestão do Carlos Chagas. A gestão do Carlos Chagas, a gente não vai dar a vida eterna para ninguém, mas a gente vai receber lá a pessoa com carinho, vamos acolhê-la bem, tá? E a gente vai fazer o possível para devolvê-la para casa. Mas isso, às vezes, gente, não é possível. Não me estendendo também, mas queria também não só agradecer, mas queria fazer um pedido de desculpas aqui, tá? Queria fazer um pedido de desculpa pela ausência, que nessa função de treinador, às vezes, a gente deixa um pouquinho alguém de lado. E a gente não consegue, eu queria muito, eu falo isso às vezes nas reuniões, o melhor dos mundos era que a gente tivesse, o dia tivesse 30 horas e que a semana começasse na primeira-feira. Mas a semana começa na segunda-feira e o dia só tem 24. Então, para a gente conseguir encaixar tudo da nossa vida, às vezes, a gente deixa alguma coisa de lado. Então, eu queria pedir desculpas a ter deixado de lado algumas vezes você, filho, você, Sibeli, você, Rodrigo, e você, Maria, que está em casa hoje, que está no colégio hoje, que não conseguiu vir porque tinha prova, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado, obrigado, deputado. E, pessoal, essa medalha é nossa, não é minha, viu? Finalizadas as entregas, devolvo a condução da solenidade ao deputado Daniel Libreirão para as suas considerações finais. Obrigado. fazendo aqui um adendo à palavra do doutor Paulo, a qual procura trazer esse trabalho humanizado na área da saúde, nós temos hoje aqui pessoas voluntárias que, é como a que o doutor Paulo, ele mencionou, muitas das vezes, diante do compromisso em salvar vidas, deixam certas situações de lado, não de propósito, mas por entender que há uma necessidade de não dar uma vida eterna, mas de salvar pessoas para ter uma qualidade de vida. e nós temos aqui pessoas, doutor Paulo, doutor Bruno, doutor Luiz, a todos homenageados, as doutoras que estão aqui, o grupo de saúde da Igreja Universal do Reino de Deus, através ali do pastor Rodolfo, pastor Bruno, lá de Duque de Caxias, e toda a sua equipe que tem prestado esse carinho, essa dedicação, deixando muitas das vezes de olhar para si, para pensar no próximo, no próximo paciente, no próximo familiar, e também no próximo profissional da área da saúde. Porque no momento que alguém adentra a um hospital, ninguém vai no hospital porque quer, vai porque precisa. E muitas das vezes, para não dizer todas elas, eram uma situação de emergência, uma emergência não só física, mas muitas das vezes emocional e espiritual. E é fundamental, pastor Rodolfo, o trabalho que tem exercido no estado do Rio de Janeiro com todos esses voluntários que sabendo que hoje médicos, doutores, diretores de hospitais estariam hoje sendo homenageados, se propuseram, se esforçaram em seu espaço de agenda de hoje, dessa segunda-feira, estar presente e prestigiá-los nesse momento tão importante da sua carreira e também da sua prestação de serviço à sociedade fluminense. Muito obrigado pelo carinho, pelo trabalho do voluntariado que cada um de vocês tem prestado aos profissionais da área da saúde e a toda a população fluminense na porta de um hospital na entrada de uma UTI de uma CTI mostrando que vida tem valor e ela merece o nosso respeito. Finalizando a nossa fala mas antes eu quero aqui registrar e eu como é uma homenagem da frente parlamentar a pessoas que se dedicam a vidas a outras vidas até desconhecidas mas sempre procurando dar o seu melhor e colocando a sua vida em risco nós tivemos o prazer de preparar esse dia também e por um acaso ou uma eventualidade eu posso assim dizer não conseguimos ter a presença do Marcos Vinicius a qual quem não conhece hoje ele é uma pessoa que representa o nosso estado em todo o Brasil em todo o mundo como o herói da Baixada Fluminense e que hoje ele não pode estar conosco mas aqui está os seus familiares aqui estão as meninas que foram salvas juntamente com o seu Jorge eu gostaria que viesse aqui na frente para que as pessoas viessem conhecer a Beatriz a Brenda que não se não fosse com bravura com coragem elas não estariam no nosso meio hoje completando essa cerimônia queria também chamar os familiares está aqui a tia e mãe Janete que criou o Marcos tem aqui o primo dele que eu falo que é o clone dele que só faltou pintar o cabelinho o João Vitor a tia também Márcia por favor venha se faça presente aqui à frente são pessoas que fazem parte recentemente da história de humanização e humanização gente é isso é você fazer o bem sem olhar a quem enquanto a família do Marcos Vinícius estava sendo prejudicada pelas chuvas na Baixada Fluminense estava ele no ônibus salvando vidas que tão pouco ele conhecia isso é coragem isso é humanização isso é heroísmo isso é cidadania e para deixar aqui registrado e Mãe Janete não é tia é mãe nós num olha aqui pra mim por favor num momento oportuno estaremos entregando é a homenagem ao Marcos que é o nosso representante recente de bravura e de humanização e transmita a ele um presente desta casa legislativa a qual ele mencionou o desejo de se tornar um bombeiro civil e nós conseguimos uma bolsa integral para que ele se torne um bombeiro civil no nosso estado que é um desejo da sua falecida mãe que ele fosse um bombeiro e ele sem farda sem capa já mostrou que ele tem isso no sangue agradeço a OPSEG através do Alexandre da Baixada Fluminense que cedeu esse espaço para formar o Marcos Vinicius um bombeiro civil para o nosso estado e ser um exemplo para toda essa nossa garotada obrigado pelo carinho obrigado pelo respeito e obrigado por estar conosco hoje eu vou descer para dar um abraço em vocês calma fique inteira aí só um minutinho bom chegando ao final da nossa sessão solene quero aqui de antemão deixar a disposição de todos esta casa conhecida como a casa do povo o nosso gabinete 906 no nome do andar no aleijão na rua da ajuda número 5 o gabinete da humanização sempre estará presente e apostos para ouvir e agir no que for necessário agradeço toda a minha equipe todos os assessores todos os voluntariados de uma forma direta indireta aos profissionais da TV alerje aos cerimonialistas todas as pessoas desde a brigada e segurança que contribuíram para a realização dessa sessão solene na manhã desta segunda-feira ao presidente Rodrigo Bacelar que permitiu que essa sessão solene acontecesse porque somos um time e somando como a que colocou o doutor é uma homenagem para quem salva a vida e aqui nós estamos mostrando um pouco do que nós temos lutado para resgatar a humanização da população fluminense sem mais a declarar declaro encerrado a nossa sessão obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto